E aí, pessoal! Tudo bem? Bom, eu tô aqui pra conversar sério com vocês. É uma notícia importante sobre a minha vida. Eu acho que é a notícia mais importante que eu vou compartilhar com vocês. E eu fiz questão de... de contar pra que você saiba nos detalhes e saiba somente o que está acontecendo e a verdade. Eu ia deixar pro ano que vem, pro comecinho do ano, mas pensei, pô, vem ano novo aí! Eu não vou começar o ano novo com uma notícia dessa. Eu vou compartilhar com as pessoas que gostam de mim. Tem muitos amigos meus que não sabem, tem muita gente que não sabe, tem parente que não sabe. Falei pras pessoas mais próximas, né? Mas eu quero compartilhar com vocês. Antes de começar da notícia, você fica tranquilo aí, eu tranquilo aí, porque tem notícia boa, tá? Tem notícia boa e eu tô bastante otimista e com muita fé. Bom, eu tive um câncer de bexiga. Pois é, um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa. Já é uma informação importante. Ele foi encontrado na fase mais precoce possível. No exame de rotina. E o tratamento, o que foi feito? Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo. Ok? Muito bem. E agora... Eu vou ter que fazer um tratamento intravesical que é dentro da bexiga, né? Uma imunoterapia chamada BCG. BCG. Então, eu vou ter que fazer esse tratamento, né? E eu tô otimista e com muita fé. Por quê? Porque a chance de cura é próxima de 100%. Olha só. Chance de cura próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, bastante otimista, feliz, com muita fé, que vai dar tudo certo. E durante o período do meu tratamento, eu vou poder ter uma vida absolutamente normal. A minha vida. Vou continuar fazendo academia, fazendo os meus programas de televisão, animando o meu programa de televisão. Mas, Celso, como que você vai animar o programa de televisão com uma notícia dessa? Tá tudo bem. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e você nem imaginava. Então, é sinal que eu tô muito tranquilo e muito otimista. Então, ressaltando que a chance de cura, próximo de 100%, e eu vou fazer imunoterapia por um tempo. Bom, essa é a notícia. E agora vem os meus agradecimentos. Primeiro, a minha esposa, né? Também é o meu amigo Joaquim, que ficou comigo do lado o tempo todo. Minha esposa, que foi uma guerreira ao meu lado. Não desgrudou de mim. E eu quero agradecer também as pessoas que estão cuidando de mim. O irmão que eu ganhei na vida, o doutor Fernando Maluf. Doutor Fernando, você já tá no meu coração. Você é um cara fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado por me acolher dessa maneira tão especial. Eu tava meio sem norte e você me acolheu desse jeito aí. Agradecer também toda a sua equipe de médicos, de enfermeiras. Onde eu fui muito bem tratado, com muito carinho, muito carinho. Eu quero agradecer também ao doutor Vladimir Alfer. Doutor Vladimir, na hora, hein? E toda a sua equipe também, né? O doutor Oliver, o doutor Matheus, muito obrigado. Agradecer ao Hospital Albert Einstein e todas as pessoas que cuidaram de mim, que eu lembro o nome de muitos. Muitos. Chamei todos pelo nome. Fui muito bem tratado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Então, é isso. Mais uma vez, agradecendo a minha família, aos meus amigos, né? Aos médicos que cuidaram de mim e vão cuidar de mim agora em 2022. E eu tô muito otimista. Eu tô realmente tranquilo. A segurança que eles me passaram é muito grande. Então, é isso. É pra que você fique sabendo por mim. É uma notícia dura de passar? É. Você sabe que minha vida é levar alegria. Eu não gostaria nunca de levar uma notícia dessa pra você, mas eu quero te tranquilizar. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E vai ficar tudo muito bem. Ok? Então, é isso. É isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Beijo carinhoso. E muito obrigado aí pelo carinho de sempre que vocês têm para comigo. Tá bom? Beijo. Fica bem aí. Que eu vou ficar bem aqui. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus.